Foi preso suspeito de diversos assaltos na madrugada de ontem no município de Mari, na região da Mata Paraipana. A polícia acredita que ele seja um dos que assaltou três vezes o mesmo posto de atendimento dos correios lá em Mari. Ainda de acordo com informações da polícia, ele foi detido dentro de uma casa na zona rural, onde foram encontrados um coleto dos correios e uma pistola. No mesmo local, outro homem também foi detido, suspeito de ser cúmplice dos assaltos na cidade. Os homens e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia de polícia na querida cidade de Sapé. 7h24 na Paraíba, fim de semana.